Arthur confirma sua participação na live amanhã, né, especial de outros namorados, a live do Flamengo, às 17 horas e também conta com a participação de Aline Riscado, que também estará participando dessa live junto com Arthur amanhã e Arthur passou o dia hoje em reunião, mas passou nos seus stories rapidinho para lembrar todos da live a Aline também passou rapidinho nos seus stories para postar, anunciando a live, né, divulgando a live que será amanhã, às 17 horas e ainda falou o nome de Arthur errado, ela falou Arthur de Picolé, dizendo que Arthur Picolé e ela ainda voltou depois num outro stories para pedir desculpas pelo erro que ela falou lá o nome dele e consertou mas que eu contará com a participação deles dois amanhã nessa live, que será muito boa, com várias surpresas vamos aguardar o que vai rolar por aí nessa live, se os cartões podem reviver novamente ou se podem seguir a vida em frente, sem contar com a volta do casal, que segundo eles não estão juntos mas segundo os sites de fofocas, eles estão juntos e reafirmam que eles já foram juntos mas segu RA o minuto são os seus interessados teña com as entrevistas, outros conferida para saber o que eles se conhecem E aí